Não é publicidade nem nada pra vender pra vocês não, mas olha que interessante, vocês sabem que no meu estilo, o jeito que eu me visto, né, é muito um padrão, né, eu fujo pouco, né, eu saio muito pouco do óbvio, é muito, sabe, eu brinco no sapato, brinco na jaqueta, mas muito difícil, eu tenho um monte de bolsa aí, um monte de coisa que eu nem uso, assim, as coisas mais fashionistas eu quase não uso. E aí tem uma moça que trabalha com a gente aqui, a mãe dela faz um trabalho com pérolas, sabe, e eu disse, cara, faz pra mim uma bolsa pra me usar agora na farofa, mas que ela não fique feminina, que ela fique uma bolsa, aí eu dei uma ideia pra ela de uma bolsa de uma marca X, e ela fez isso em pérolas aqui, eu achei assim, foda, foda porque... Eu vou usar, olha que espetáculo isso aqui, ó, tá ligado, ó, você vê, você pode tá dizendo, né, ó, olha pra isso, ela fez, na mão eu acho, que é a mãe da Amanda, assim, mas se eu vou mostrar pra vocês, ó, olha a alça, ela fez inspirado, não sei se foi na bolsa da Gucci, alguma coisa assim, mas olha como ela fica no corpo, olha que coisa mais linda, véi, isso aqui, diga aí, véi. Vou mostrar assim, porque eu tô sem camisa aqui, vou mostrar a barriga também, gostoso, mas olha pra isso, que negócio massa, até ficar aí pra uma praia, usar sem camisa mesmo, olha, olha que foda, véi, isso aqui, o trabalho dessa pessoa. Amanda, como é o nome da sua mãe, que eu não consegui ver, e ó, e ficou, mesmo de pérola, mesmo parada de pérola, conseguiu a... que não ficasse tão feminina, que eu gosto de coisas assim, ó, sabe? Olha pra isso, véi, eu tô besta com esse trabalho dessa pessoa, que eu disse, eu vou apagar, mas um negócio desse eu quero até divulgar. Olha, diga se eu não vou usar, olha que massa, eu dei a ideia, eu dei a referência, ela foi lá e fez, ó, isso aqui eu meto um look preto, meu amigo, já é, eu vou pra qualquer lado do mundo, ó, ficou fashionista, mas não perdeu a minha identidade. Diga aí, véi, eu tô assim, impressionado com esse trabalho aqui, impressionado, véi, e assim, com caramba, com a qualidade, sabe? Aí como se não bastasse, ela mandou aqui pra mim, e, velho, eu pedi isso aqui, eu acho que tem duas semanas, ela fez uma menorzinha também, ó, bem uma vibe mais masculina também, ó, porque é o meu estilo, né, o meu estilo de roupa mais padrão, sabe, mais garoto mau, sabe, eu gosto, sempre foi meu estilo. Olha pra isso, véi, fez em duas cores, tá vendo? Caramba, véi, eu tô besta com o trabalho dela. Tem o nome dela aqui, só que eu não tô conseguindo ler, não tô conseguindo ler direito aqui, ó. Pronto, eu meti um estilo aqui, ó, tá ligado? Ó, a parte de cima. Meu amigo, esse você vira, diga aí, véi. Cara, não, não, isso aqui não é uma publicidade, ela não me pagou nada, pelo contrário, eu acho que ela faz na casa dela, um artista independente. Eu dei a ideia, disse assim, faz, se ficar do jeito que eu quero, eu usaria. E pela primeira vez eu vi uma coisa assim, feita de pérgula, véi, que ficou tão, minha cara assim, sabe, não ficou parecendo bolsa de menina, nada contra, nada contra, eu tô falando do meu estilo, né. Véi, eu tô, tô besta. Vou usar muito isso aqui, muito, muito, ó. Diga aí, macho, eu tô impressionado, me deixa que eu tô muito impressionado. Que artista, viu? E é daqui de Maceió, ó, diga aí. Ó, até a pequenininha também, ó, tá vendo? A pequenininha. A azul eu vou dar pra minha mãe, mas essa daqui, isso aqui eu vou usar muito. Vou usar agora na Fala Foda GQ, as duas, inclusive. Porque aqui eu boto meus carregadores, boto minhas coisas, entendeu? Boto as bebidas que eu gosto de beber, que são muito poucas, sabe? Eu tô, não sei, acho que foi uma das coisas que fizeram pra mim que eu mais gostei na vida, assim, não tem, não tem dinheiro que pague, ó. Tá ligado? Eu queria uma coisa assim, ó. Essa foi a ideia que eu dei pra ela, mais ou menos, ó. Tá ligado? Caralho, maluco, eu tô realmente, assim, de todo meu coração. E eu ia apagar. Eu disse assim, não vai ficar do jeito que eu imaginei. Só os detalhes, velho. Botou um negócio, sabe? Ficou melhor do que eu imaginei. Isso aqui eu vou usar muito, 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 muito. Faço questão de divulgar. Caralho, olha, é isso, velho. A arte é foda, velho. Quem foi? Ei, quem foi? Quem vai limpar? Hein? Tá ligado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí